Música Bem-vindo ao Ídolos Obrigado Até mais galera, obrigado Depois teve a fase do grupo Que foi a fase assim que Eu Mais me diverti no teatro E que foi um dia lindo assim Nos grupos Vários grupos fizeram Apresentações incríveis assim Foi realmente emocionante E nós temos o Bela Guela Eu só quero amar Vou levantar e bater palma Vai me descovar Vocês dois continuam nessa competição Vamos Adoro a sua presença Adoro a sua mágica Adoro a sua diferença Pra mim Não importa a fama O que importa pra mim é o reconhecimento Do meu trabalho E que as pessoas possam conhecer Você não tá fazendo o tipo Você é isso E isso eu adoro É incrível, é maravilhoso É cool, é bem transado Tem estilo Se me largar Vou ficar uma hora Te dando adjetivo É o que você fez Tamanho talento Tamanho inteligência Tamanho inteligência Tamanhoedly Ttanho nicho Tamanho